Bom dia, tudo bem? Maravilha, porque eu quero aproveitar todo mundo para falar sobre o meu novo livro Eu já tenho dado, eu já dei em alguns momentos aqui no Facebook, aqui na rádio, pinceladas do que ele vai ser E hoje eu estou começando a divulgá-lo, a fazer um pré-lançamento do Duas Vidas Que vai ser lançado provavelmente esse mês Aí eu dependo do Roger, da editora, mas eu acredito que esse mês, até o fim do mês, até o Natal, o Duas Vidas vai estar disponível E eu quero refletir sobre o que eu falo no livro, é o meu segundo romance, é a segunda história que eu escrevi A primeira foi o Éden, em 2011, e o Duas Vidas vai ser lançado agora É um livro maior do que os outros que eu já lancei Eu não sei exatamente quantas páginas ficaram, mas o Roger tinha falado para mim algo em torno de trezentas e poucas páginas Esse livro conta Duas Vidas e um homem Entre tantas vidas que todos nós temos E por isso mesmo ele é contado em dois tempos Em primeira pessoa E cada capítulo expressa um momento dessa vida Então, esse homem é o seguinte, eu vou contar mais ou menos a história dele Para a gente refletir em cima e para você entender É um advogado ambicioso, um cara que veio de uma família simples Filho de pessoas humildes Foi ajudado, quando mais jovem, por um empregador, um português, dono de uma mercearia Que identificou nesse rapaz potencial E trabalhando ali, ele conheceu um amigo do pai, um advogado Que investiu nos estudos, ele se formou Se tornou um advogado ambicioso E um cara bom Não um cara mau É um cara que vai lidando com as ambivalências da vida E fazendo escolhas E as escolhas que ele faz E isso no livro é colocado muitas vezes Ele diz assim, olha Quando eu cheguei aqui, as coisas já eram assim Se eu pudesse mudar, eu mudaria Mas não é assim A gente tem que escolher um lado A gente tem que aderir, jogar o jogo do sistema E eu assumo que eu sou bom nisso Eu sou um cara sedutor Eu sou um cara inteligente Eu sou um cara com uma formação legal Eu sou um cara ambicioso Então eu vou jogando conforme o sistema vai me colocando as cartas E confesso, estou indo muito bem Pensa o Thales Que é esse personagem principal do livro Ele vai subindo na vida De maneira muito rápida Entra na política E exatamente pelo seu perfil jovial Pelo seu perfil articulado Por ser uma pessoa inteligente E representar uma renovação na política Ele, a despeito e a espanto de todos É eleito governador Do estado, de um grande estado De uma das principais cidades daquele país Eu não entro em detalhes de qual estado, qual cidade Isso não é o caso É uma cidade fictícia ali do livro Para se eleger E a gente saber como é que isso funciona Ele precisa aderir aos apoios Ele precisa fazer uma série de concessões E à medida que ele vai fazendo essas concessões Esses pensamentos que há pouco eu disse Eu sou um cara legal Eu sei que o que eu estou fazendo não é o ideal Mas o que eu vou fazer? As coisas são assim Pelo menos eu estou ajudando algumas pessoas É como ele vai relativizando o peso De ferir a própria consciência Enquanto faz concessões Como por exemplo Aceitar o apoio do principal articulador E apoiador financeiro da sua campanha Que é um cara muito poderoso É um homem chamado Profeta Davi O Profeta Davi é dono de uma grande igreja Não só de uma grande igreja É dono de um grande império de comunicação Rede glória de televisão É a emissora de televisão do Profeta Davi Que tem jornal Que é dono da política Que é dono de tudo ali O cara tem muito dinheiro E é um cara que financia sempre os candidatos Tem um monte de vereadores Deputados estaduais, federais Tudo nas asas dele E ele vai lá e financia O nosso querido Tales, governador A partir daí o Profeta Davi Vira o principal caroço ali Na vida do Tales Pedra no sapato dele Depois eleita, é claro Que a demanda vai ser cobrada A conta vai ser cobrada E ele vai ter que articular essa história Vai ter que tentar de alguma maneira Equilibrar as concessões que fez para se eleger Acontece que ele vai entrando cada vez mais Num emaranhado de problemas Por sua vez o Profeta Davi Que o apoiou É um homem muito controverso Ele é acusado de vários crimes Inclusive de envolvimento com narcotráfico O principal traficante da América do Sul Um cara chamado Pablo Santiago Que é o cara que está por trás ali Pelo menos é o que se acusa E dentro desse processo de iniciamento De acusação em relação ao Profeta Davi Algumas mortes misteriosas Algumas coisas acontecem Pessoas somem e tal É um cara muito poderoso Enquanto ele é acusado Ele vai fazendo uma campanha de auto-vitimização Perseguição Perseguição religiosa E isso vai fazendo com que ele cresça ainda mais Ele apanha e cresce As pessoas xingam As pessoas acusam E ele cresce Porque em volta Os seus seguidores dizem É perseguição Perseguição da mídia Perseguição de quem não quer As benfeitorias Que o Profeta Davi faz A população Ele é um cara muito bom Então a mídia está perseguindo Os políticos poderosos estão perseguindo E ele cresce com isso O governador Tales Fica numa saia justa Que envolve o Presidente da República Também Em algumas conversas Em algumas tentativas Em aproximação do Profeta Davi Com o Presidente da República E a coisa vai degringolando Até que uma operação Da Polícia Federal Chamada Anjo Caído Chega a deles E isso sonha ainda mais eloquente Mais poderoso Porque uma testemunha aparece Que conhece muito bem Os podres do processo Do Profeta Davi E essa testemunha Marca um depoimento Esse depoimento Vai expor Não só o Profeta Davi Mas consequentemente Pelo fato dele ser um cara Muito poderoso Que financia muita gente Políticos Como o próprio Governador Tales Como o próprio Presidente da República Ou pelo menos Os seus associados Os seus aliados Os seus ministros Mais ou menos Como essa história Da delação da Odebrecht E é engraçado Que eu escrevi isso Muito antes De tudo isso Que está acontecendo Pode parecer uma inspiração No momento atual No Brasil Mas não é Eu revisei o livro Agora Esse ano Mas o livro mesmo Foi escrito em 2012 Ficou guardado Por alguma razão Estava esperando um momento Para lançá-lo E me parece que Esse é o momento Eu fiquei impressionado Quando eu revisei o livro Agora há pouco Quantas coincidências Quantas coisas Que estão acontecendo hoje Mas o fato é Que por uma série de razões O nosso querido Governador Tales Perde o mandato Perde o mandato E de uma maneira Muito conturbada Ele dá um jeito De se esconder De fugir E some As pessoas pensam Que ele morreu E ali eu explico Por que Isso dá oportunidades Para que ele retome Escondido E desiludido E desgastado E deprimido E ele volta Como um mendigo Então ele recupera Ele vai vivendo Como um mendigo Ele vai ter os seus encontros As suas questões Os seus dilemas É um livro De redenção humana Ele vai se reencontrar Pelo menos ele está tentando Esse é o caminho Vai fazer as avaliações Do que ele foi Do que ele fez Do por que fez Sem aquela coisa Sem aquela coisa moral Moralista Isso não está no meu trabalho E não vai estar no meu livro Em lugar nenhum O que eu fiz está errado Está certo Não é isso É uma reflexão Mais existencial Mais filosófica Em relação Inclusive aos nossos sistemas As nossas posturas As nossas escolhas Os nossos aliados Não são só os políticos Que tem aliados Nós temos aliados Na nossa vida No nosso dia a dia Então é uma reflexão Para cada um de nós Com um cenário político Que tem a crítica Não só política Mas a crítica Dessa manipulação religiosa Hoje em dia Algumas religiões São verdadeiras Instituições políticas Com representantes Cheios de barganhas Com partidos Com tanta coisa ruim Impérios de comunicação Também tem na história O dono da grande Rede de comunicação Que compete com o nosso Querido profeta Davi Com a Rede Glória Tem a outra rede O principal rede Daquele lugar E esse cara O dono dessa rede É envolvido também Ele tenta mexer Nas notícias Ele tenta negociar Com o governador Com o presidente Uma crítica A imprensa também Não a imprensa De maneira geral Mas a essa A essa mistura De interesses políticos Religiosos E noticiosos E comerciais E de poderes Isso tudo está misturado No livro Enquanto também Eu tento falar Sobre a degradação Humana E como nós lidamos Com os invisíveis Como o mendigo O Tales mendigo Que se vê E que se sente E que se sabe Invisível Em determinado ponto Do livro Ele fala No começo Eu temia Ser reconhecido Como o cara Que estava com o rosto Estampado nos outdoors Que fazia pronunciamento Na televisão O jovem Ambicioso governador Agora com o mendigo Mas depois Eu percebi Que as pessoas Só veem o que querem ver E o mendigo Ninguém quer ver Portanto Como o mendigo Sou invisível Então reflexões Desse tipo Vão sendo tecidas Essa coloração ideológica Que na minha opinião Embota a visão E intoxica a opinião De quem quer entender Simplesmente Enquanto ficam se acusando A esquerda diz Isso é culpa da direita E a direita diz Isso é culpa da esquerda Tira a esquerda Ou tira a direita E tudo se resolverá Jamais seremos condições De entender O que está acontecendo Sem a aplicação moral Esse é um safado Aquele não é Esse é horrível Aquele não é Aos poucos Nós vamos vendo no Brasil Me perdoe O exagero O possível exagero Mas aos poucos A gente vai vendo Que quase todos São safados Quando eu falo Com algumas pessoas Por exemplo Que defendem Esse ou aquele lado Criticando o outro Eu digo para essas pessoas Olha Você tem toda razão Em relação às suas críticas Concordo contigo Mas discordo contigo Nas suas defesas O fato de criticar um lado Não quer dizer Que você deve defender o outro O lado Se um lado é ruim Isso não quer dizer Que o outro é bom Essa é a visão maniqueísta Nós somos o bem Eles são o mal Eu tento Trabalhar bastante Isso no livro Nos pensamentos Do Tales Do governador De que nada Em ninguém É totalmente Do mal Ou totalmente Do bem A própria figura Que talvez Represente o maior vilão E que ao mesmo tempo Traz traços de humor Também no livro O profeta Davi Um cara ambivalente Um cara manipulador Tal Também deixa muito claro Ele tem uma história Ele tem Os seus rompantes Íntimos e secretos De consciência Especialmente no caso Do filho dele Por ter descoberto Que o filho É homossexual Ele mandou o filho Para fora do país Dando desculpa De que o filho Ia estudar Para não falar isso Para os seus seguidores E isso traz nele Um dilema interior São personagens humanos O governador Tales também Com esses argumentos Que ele dá para si mesmo Não é bom isso que eu faço Eu não acho que seja legal Eu sei que a minha função Como político Sobretudo É articular interesses Enquanto eu vou dando Uma coisinha ou outra Para o povo Para que o povo Fique do meu lado Mas essa não é a minha função Minha função É articular interesses A minha função É representar aqueles Que me colocaram aqui Então isso tudo é trabalhado Também mostrando Essa ambivalência Eu estou longe De pintar esse quadro Sob as tintas Do maniqueísmo Eu acho que o livro Também nos ajuda A perceber esse momento político De crise De institucional Também sob essa perspectiva Que nos dá Um olhar mais amplo Em relação a isso Então eu te convido A ler O Duas Vidas O livro Como eu estava dizendo É contado Em primeira pessoa Um capítulo Na época De governador O outro capítulo Na época De mendigo E assim sucessivamente As histórias vão se aproximando Do mendigo E do governador Até chegar lá No final Com muitas surpresas Inclusive O livro tem Mistérios Tem surpresas Algumas coisas Para serem reveladas O Tales Dama pessoal Estou feliz Estou feliz Estou feliz de ter escrito Esse livro Então hoje eu estou fazendo Um pré-lançamento dele Na semana que vem Na segunda-feira Ali no www.lojadoflavesiqueira.com A pré-venda Do livro Vai estar habilitada Eu faço sempre isso Dado de presente de Natal De ano novo Enfim A ideia é fazer bem Eu acho que esse livro É conectado com esse momento Meu da rádio E tudo mais Com esse momento do país É engraçado que Para finalizar Eu lembro quando eu escrevi Esse livro Com essa coisa De polícia federal Queda de governador Apoio político Denúncia Delação Eu não imaginava Tudo que ia acontecer Mas eu pensava Poxa, isso tem tanta coisa Eu quero lançar esse livro Num momento Especial E eu acho que nós estamos Nesse momento Então é isso Durante o programa Aqui na Radioinverso.com Você que me vê ao vivo No Facebook Eu estou ao vivo Aqui até 10 da manhã Nessa sexta-feira Aqui na rádio Eu vou ler alguns trechos Do livro Eu vou compartilhar Alguns pensamentos Do livro E tal Durante o nosso programa Mas é claro Que tem toda a interatividade Sempre Pelo WhatsApp Pelo e-mail E como a gente faz Todos os dias aqui Então você que me vê No vídeo Acesse radioinverso.com E você que me ouve na rádio A gente continua Até as 10 da manhã Vou encerrar juntos A transmissão aqui Do Facebook E da rádio Vou tocar a música Volto com a Vou pegar uma música aqui Volto com a Com a interatividade No programa E já aproveito Para agradecer Você que esteve comigo Aqui no vídeo Um beijo Para todo mundo A gente segue aqui Na programação da rádio E você que me vê Acesse radioinverso.com Um beijo Fique bem E até já Tchau